Qual é a sua verdadeira idade? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Oi galera, você ainda não acabou os estudos, mas já se sente velho? Ou é daqueles que já passou dos 30 e ainda sente como se tivesse 18 aninhos? Calma, isto é normal! Muitas vezes a nossa idade biológica não coincide com a nossa idade emocional. O teste de hoje é para mostrar a sua idade interior, isto é, a forma como você percebe o mundo. Responda então as 10 perguntas a seguir. O número da pergunta corresponde à sua pontuação. Vá somando para no final conhecer o seu resultado. Mas antes de começar, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Vamos começar? Escolha o grupo de cores que você mais gosta. O que você adoraria comer agora mesmo? Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu gênero de filmes favorito? O que você tem mais vontade de aprender? O que você tem mais vontade de aprender? O que você tem mais vontade de aprender? O que você tem mais vontade? Como você prefere comemorar o seu aniversário? Qual a sua sensação quando pensa no futuro? Que tipo de lugar você gosta de viajar nas férias? O que você vê nesta imagem? Conheça agora o seu resultado Se você fez entre 10 e 19 pontos, sua idade emocional é de 9 anos Na sua alma, você ainda é uma criança Você é muito sociável e tudo parece divertido Além disso, tem muita energia, é muito emocional e adora compartilhar tudo com todo mundo Se você fez entre 20 e 29 pontos, sua idade emocional é de 15 a 19 anos Você tem a alma de um adolescente que pede novas emoções o tempo todo Gosta da rebeldia e de sentir que vai conquistar o mundo É a época em que queremos achar o nosso lugar no mundo Se você fez entre 30 e 33 pontos, a sua idade emocional é de 20 a 29 anos Esta é uma linda idade A sua personalidade já se formou e você sabe o que precisa fazer Mas ainda não sabe o que é descansar e se divertir Se você fez entre 34 e 37 pontos, a sua idade emocional é de 30 a 55 anos Seu nível de consciência chegou na metade da vida Você sabe que cada ato traz consequências e você não deixa que as suas emoções dominem a sua mente É uma idade ótima para uma nova atividade intelectual Se você fez entre 38 e 40 pontos, a sua idade emocional é de mais de 55 anos Esta é a idade da estabilidade, em que não precisamos mostrar nada a ninguém E sabemos como devemos viver Não colocamos mais máscaras Filosofamos sobre a vida E sabemos eliminar os pensamentos negativos e desnecessários E então galera, me conte nos comentários Qual é a sua idade real e qual é a sua idade emocional Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal Ative as notificações para que você receba os vídeos assim que eles forem postados E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo Beijos galera e até o próximo vídeo